Uma ocorrência policial para você falar que é uma tentativa de homicídio que aconteceu no maior bairro de Governador Voladeres, na Avenida Washington Luiz, né? Isso mesmo, Saulo. Uma desavença. Olha só para você ver como está a situação hoje em dia. Uma desavença entre essas duas pessoas que começou com a suspeita que a vítima havia cortado o pneu da motocicleta do suspeito, do possível autor. Isso aconteceu lá na Avenida Washington Luiz, no bairro Santa Rita. E, segundo informações, há um tempo atrás, esse caso vem se desenrolando e eles fazendo acusações. Ontem chegou a via, de fato, desse homem tentar tirar a vida de um homem de 19 anos de idade. Foi colhido no local uma cápsula calibre 380 e, segundo informações, essa vítima de 19 anos foi atingida com um tiro na perna e foi encaminhada para o hospital municipal por um motociclista que passava no local. E, ao chegar na BR, eles viram uma ambulância da cidade de Periquito. Ele foi transferido para a ambulância e, assim, terminou de ser socorrido para o hospital municipal de Governador Voladeres. A polícia começou a fazer rondas intensas na região à procura desse possível autor, que, segundo informações, fugiu na motocicleta e, até agora, não foi encontrado, Saulo.